O que eu quero dizer para vocês é que o momento da crise é o momento em que a gente transforma ameaças em oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, logo atrás de um caminhão de crise, a gente tem a tendência a ficar olhando para o caminhão de crise, olha que crise, olha que coisa horrível, vem uma carreta de oportunidades. Então, quando a gente desfoca da crise e olha para o que vem para trás, são oportunidades para a nossa vida. E eu vou falar muito sobre isso ao longo desse nosso encontro. Pessoal, o que significa ser criativo e inovador? O que diferencia uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora? Existe uma diferença básica, porque nós somos criativos de uma maneira geral. Agora, o inovador tem algo diferente, algo adicional, algo a mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo agora do barranco. Esse aqui é o barranco. Dá uma olhada na sacada desse cara. Esse cara que fez um bar num barranco, ele foi extremamente criativo. E nós somos criativos muitas vezes por uma questão de necessidade e até por humor. Agora, eu vou transformar isso em uma coisa inovadora. Isso é ser criativo. Ser inovador é criar o barranco 2, dá uma sacada. É um barranco. E ele fez um bar daqueles. Aí você pode me dizer, mas eu preciso de dinheiro para isso. Ok. Nós já vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro é parte do negócio. Para eu ser criativo ou inovador, nesse caso, eu preciso ter uma série de características, tais como espírito empreendedor, disciplina, conhecimento e educação. E aí que a gente vai pensar também em uma outra. Eu trouxe um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo que eu trouxe do pano de prato. Olha que bacana. Quem aqui nunca enxugou a louça num pano de prato? Minha avó pegava esse pano de prato limpinho, branquinho, e ela usava a criatividade dela. Ela colocava alguns desenhos, alguns adereços no pano de prato. Ficava uma coisa bonitinha. Mas isso é criatividade. Aí eu descobri algumas pessoas que transformaram isso em inovação. E olha que legal que acabou saindo isso aqui. O pano de prato pode só ser um banner. Ele não é mais simplesmente um pano de prato. E assim, para que isso aconteça, precisa-se do espírito empreendedor, da disciplina, do conhecimento, da educação.